Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aí com conteúdo aí relacionado à pintura em tela. Desta vez aqui eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. É uma demonstração que aparentemente é bem simples, mas que para algumas pessoas pode ser de grande relevância. Por exemplo, eu vou mostrar neste vídeo aqui, como pintar pássaros no final do horizonte. É bem simples, mas você precisa ter, por exemplo, uma técnica que você passa os traços e esses traços realmente dêem a impressão de pássaros voando no final do horizonte. Simplesmente pegar o pincel e riscar e já aparecer um pássaro. Você tem que ter realmente técnicas e isso a gente aprende ao longo do tempo. E neste vídeo aqui eu vou fazer esta demonstração aqui para vocês. Vou rodar aqui o vídeo de forma acelerada e no final eu vou fazer esta demonstração aqui para vocês. É exatamente desta simplicidade que o trabalho fica bonito. A beleza do trabalho está exatamente na simplicidade. Então você vai aprender aqui neste vídeo. Fique comigo aqui até o final. E logo depois da vinheta aí nós vamos ver aí o vídeo rodando aí para vocês aprenderem então mais esta dica importante aí. Fique conosco. Então pessoal, vamos ao que interessa, mas antes eu peço para vocês, encarecidamente, se vocês querem ajudar o canal, se inscreva aqui. E aí vai aparecer o nome escrito, embaixo, inscrição adicionada. Você vem aqui no sininho e clica todas. Depois você vai lá e dá aquele like bem aqui, nessa mãozinha, apontando o dedo para cima, ela vai ficar escura. Você pode vir aqui e fazer um comentário ou então pode compartilhar. Você clica aqui em compartilhar, vai aparecer todas as suas redes sociais e você compartilha com seus amigos. Aquele amigo que você sabe que ele gosta desse conteúdo, compartilhe com eles e assim você estará ajudando o canal. E se desejar, venha aqui e faça o seu comentário. Diga o que você achou do vídeo, pode criticar, pode dar sugestões, pode elogiar, pode fazer perguntas que estaremos respondendo. E aí Se inscreva no canal 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 E aí